Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Lusitânia e, mais uma vez, eu estou aqui para conversar com vocês sobre CNU, né, gente? Esse concurso que vai ficar para a história. Nossa Senhora! Muita falácia, muita coisa envolvendo esse primeiro concurso nacional unificado. Para quem já está aí na vida de concurseira há muito tempo, ficou assustado, viu? Porque é um concurso bem diferente, bem atípico. Eu fiz um concurso agora em maio, fui aprovada e logo em seguida fiz o CNU e nunca vi nada parecido. Essa é uma opinião particular minha. Eu não sei o que vocês, qual a impressão de vocês, o que vocês acharam, mas realmente um concurso extremamente diferenciado de tudo que eu já tinha visto. Mas no vídeo de hoje eu estou aqui para falar com vocês que foi prorrogado o prazo para envio dos títulos, né? Nós temos até o dia 11 do 10 para enviar os títulos. Então, se você vai enviar seus títulos, bastante atenção pessoal no formato do envio e também na autenticação do documento que é Xerox. Xerox. Não sei se você viu lá no edital, se não viu, dá uma olhadinha lá. Documentos que não forem oficiais, né? Devem ser autenticados. Então, olha só, se você vai enviar um documento que ele é oficial, ele não é um Xerox, ele não precisa ser autenticado, tá pessoal? Tem muita gente com dúvida aí, eu devo autenticar todos os documentos? Não. Você vai autenticar aquele documento que é um Xerox. e não esquecer de mandar comprovante experiência. Eu tenho recebido muitas perguntas aí, gente falando, ah, eu tenho que mandar comprovante experiência. Mande tudo, uma sugestão, mande tudo que você tiver, tá? Essa é uma sugestão minha. Deixa que eles lá vão selecionar o que eles querem e o que não querem. Tudo que você tiver, para você não ficar preocupado, não esquecer nada, mande tudo. Reúna tudo que você tem da sua vida aí profissional, os seus títulos, envie para eles, tá bom, gente? Então é isso, dei só uma paradinha aqui rapidinho para conversar com vocês sobre essa prorrogação até o dia 11 do 10 para os envios dos títulos, tá? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!